Já faz um pouco mais de uma semana que a Scopus, a nossa nova defensora grega, foi liberada com a operação Twin Shells. E desde antes da sua revelação, com os vazamentos, até a grande revelação completa, essa foi uma operadora que intrigou muita gente. Enquanto grande parte da comunidade comprou e aprovou a ideia de robôs e a forma como eles funcionam, teve gente que ficou revoltada de verdade com o tamanho da lacração que a Ubisoft está fazendo em adicionar uma operadora cadeirante que não agrega nada ao jogo. Esse foi um dos argumentos utilizados por dois rapazes que tem um canal aqui no YouTube e fizeram um vídeo falando sobre a nova temporada e que por coincidência, o Justin Oranger, que foi um dos devs responsáveis pela criação da Scopus, ele compartilhou 5 threads com detalhes e informações do desenvolvimento da Scopus, desde loadout, conceito de gadget e desafios técnicos. A gente vai dar uma olhada em todas essas informações e a gente vai conversar sobre um pequeno detalhe referente ao roadmap do ano 10 que o Justin meio que confirmou ali nas entrelinhas, onde agora teremos apenas 2 operadores novos por ano. Antes de mais nada, uma informação muito importante. A Scopus foi liberada da quarentena que ela estava e a partir de hoje ela já pode ser utilizada em partidas profissionais das ligas, majors e tudo mais. Agora começa a brincadeira de fato. Mas vamos lá, durante essa última semana o Justin Oranger, que foi um dos devs responsáveis pela criação da Scopus, ele decidiu compartilhar algumas curiosidades a respeito do processo de criação dela em comemoração à estreia da Operation Twin Shells. Ele criou uma thread diferente por dia durante 5 dias conversando sobre tópicos diferentes. Eu vou tentar resumir todas essas informações de uma forma bem interessante que não fique tão maçante pra vocês, mas pra galera do VPN ou que tá com o Twitter funcionando, o link do perfil do Justin vai estar aqui na descrição pra vocês verem tudo certinho. A primeira thread foi a respeito do conceito e da identidade da operadora. O Justin comentou que essa ideia de robôs era um conceito que eles já tinham guardado fazem alguns anos, mas eles tiveram que arquivar a ideia porque não tinha tempo suficiente pra produzir isso. E agora mudando o formato de lançamento pra dois operadores novos por ano, eles finalmente tiveram tempo pra isso. Na versão inicial a Scopus era bem mais simples do que é hoje, eram dois robôs, sem escudo e sem câmera nos olhos. Você tinha dois robôs e naquela época sim você tinha duas vidas, uma com cada robô. O que isso acabou gerando uma certa dor de cabeça, porque eram literalmente 5 atacantes contra 6 defensores. Durante os playtests, o que mais foi relatado é que era injusto jogar contra um operador que tem duas vidas. Você morria com o robô e passava pro segundo tranquilamente. Os primeiros problemas dessa versão inicial era que sem escudo você tinha que deixar o robô inativo numa posição completamente inútil pra não correr o risco dele não tomar tiro. Os devs chegaram a testar a ideia de tornar o robô inativo a prova de balas, mas não fez muito sentido na prática. Durante muito tempo eles tentaram decidir se o escudo do robô inativo seria igual de um escudão, se seria um escudo ajustável ou se funcionaria igual o escudo de choque da Clash. E como a gente pode ver agora eles optaram pelo implantável mesmo. Eles até chegaram a dar armas mais fracas pra Scopus pra balancear isso, mas acabou se tornando chato jogar com essa operadora. Então acabou sendo decidido que a Scopus não teria duas vidas e se o robô ativo morresse era isso. Começa a olhar a câmera e ajudar o seu time. E já no finalzinho do processo eles decidiram posicionar Scopus como uma romer e uma operadora de Intel, funcionando ali como se fosse uma Valkyrie e um Oryx juntos, com o gadget que te fornece Intel enquanto mobilidade o suficiente também pra você homear. E já nessa primeira thread o Justin citou uma informação curiosa, onde mudando o formato de lançamento pra dois operadores novos por ano, isso deu tempo de tornar essa operadora realidade. E isso daqui inculcou uma galera, porque de fato nesse nono ano de conteúdo a Ubisoft adotou esse formato de dois operadores inéditos no jogo e dois remasters pra conseguirem reviver os operadores mais situacionais deixados de escanteio. Mas será que esse daqui também vai ser o formato que a Ubisoft vai utilizar no ano 10 em 2025? Por enquanto não tem nada confirmado, mas eu acredito que sim. E digo até mais, além de 2025, esse deve ser o formato que eles vão utilizar no ano 11 em 2026. A meta dos 100 operadores continua viva, os devs querem ver um dia o seed com mais de 100 operadores dentro do jogo, mas isso não anula o fato dos devs saberem que tem alguns operadores que ficaram horríveis com o passar do tempo, mudança de meta, ou às vezes com mudanças que eles mesmos fizeram através dos nerfs, né? E os remasters são a oportunidade deles reformularem esses operadores, como Sense, Tashanka, Maestro, Clash e vários outros. Por enquanto a gente não teve nenhum vislumbre real do que é um remaster, porque a mudança do Seikuruta só utilizou o que já existia e embalou num pacote novo, entre aspas, a gente vai descobrir de fato o que é um remaster em dezembro com a remasterização do Barba Negra. Desde como vai ser o nível de atualização do gadget primário, visual do operador, se muda armas ou se mantém a mesma coisa, enfim. Por enquanto é cedo pra gente confirmar alguma coisa, mas eu acredito que sim, esse deve ser o formato que eles devem adotar por esses dois próximos anos de conteúdo. Continuando a nossa segunda thread a respeito do kit da Scopus em geral. Desde o começo os devs queriam a Scopus com uma arma inédita em mãos, e o Justin comentou que eles chegaram a testar uma ideia nunca antes vista no Seed, mas eles tiveram que descartar logo de cara porque não funcionou. Talvez uma arma laser, uma arma branca, ou será que uma sniper na defesa como a gente já estava conversando aqui no canal? As primeiras opções palpáveis de verdade de acordo com o Justin foi dar uma LMG pra Scopus, e isso acabou partindo depois pra uma SMG ou um rifle convencional pra combinar melhor com esse papel de romer dos robôs. O Justin explicou que a criação do kit da operadora e da identidade dela são feitos separados, então na hora em que foi definido que seria a Curigalanos não tinha mais como voltar atrás e dar uma sniper pra ela. Nem mesmo uma DMR, porque isso causaria um pesadelo de spawn pick sem fim, imagina você ficar levando o pick de cada canto do mapa sem parar, véi. A respeito da PCX-33, que é o novo rifle da Scopus, o Justin explicou que ele queria uma arma numa plataforma personalizável, não outra arma como uma M16 ou coisa assim, então ele partiu pra inspirações de rifles alemães usados pelo exército helênico, e isso acabou se transformando em uma variante da R-33, por isso que a PCX lembra tanto R-33 em alguns quesitos. Pelos devs terem investido muito tempo em balancear a PCX, eles decidiram ficar com apenas uma opção de arma pra primária e pra secundária, e eles tão analisando ainda o feedback da galera pra ver se é necessário adicionar mais opções ou não no kit da Scopus. Eles até chegaram a cogitar uma 12 secundária como opção, mas as berivas funcionaram muito melhor. O Justin comentou que durante o processo todo eles chegaram a dar a passiva de socos iguais da Aruni pros robôs, mas isso não seria muito fácil de ser balanceado de forma justa, então foi descartado. E se liga nisso, a ideia de fazer dois robôs diferentes existiu, os robôs eles teriam armas e blindagens diferentes, mas existia o risco da galera preferir jogar mais com um do que com o outro. Eles até chegaram a definir a Scopus como 3 de blindagem com 125 de vida por causa do metal dos robôs e tudo mais, porém também não funcionou muito bem, então ideias descartadas. A nossa terceira thread é sobre interações entre operadores com a Scopus. As interações foram difíceis de serem equilibradas entre limitar passivas, fazer o que fazia sentido pra operadora e não criar nenhum comportamento estranho que quebrasse o jogo. Pra balancear tudo isso certinho então, o Justin seguiu um simples raciocínio. O primeiro robô ativo que é o que a gente utiliza é um operador, enquanto o robô inativo ele é um gadget. Ponto. Com isso em mente, a primeira interação foi com as EMPs, que desaceleravam o robô ativo ou funcionariam como uma bang na tela do jogador se uma EMP acertasse o robô. E isso, claro, foi vetado porque parecia exagero até demais com os padrões do jogo. O Hulk era outro que conseguia ajudar os robôs permitindo eles coletarem os coletes, mas isso acabou ficando muito confuso e eles teriam que adicionar um sexto colete na bolsa do Hulk e, enfim, não ficou legal. Eles chegaram a testar diversas interações diferentes com a Brava, como poder hackear o robô inativo pra poder usar as câmeras dele, por exemplo, mas aí eles decidiram que a ideia de super aquecer seria mais justa. E não, nunca foi cogitado a ideia da Brava conseguir pilotar um dos robôs da Scopus a título de curiosidade. E o Justin explicou que o Oryx não consegue atravessar o escudo do robô inativo, como ele faz com outros escudos convencionais, porque isso não serviria pra nada além de toxicidade em ficar quebrando o escudo do robô. A quarta e penúltima thread foi sobre desafios técnicos de criar uma operadora com dois robôs que ficam se teletransportando pelo mapa. O primeiro obstáculo que fez a Scopus ser arquivada anos atrás foi o custo de ter três personagens em certos menus, como a tela de operadores no menu, por exemplo. O segundo obstáculo que surpreendentemente levou muito tempo foi que eles tiveram que criar um ponto de spawn em todos os mapas pra Scopus, já que você começa o round em uma posição e o seu robô precisa começar em uma outra posição que não seja no meio do nada. Durante os testes, um problema que acontecia era que a galera não entrava antes na câmera do robô pra trocar pro robô inativo, então os devs decidiram definir a câmera como parte obrigatória da troca entre os robôs pra você ter um feedback antes de trocar de corpo, digamos. A troca entre um robô e o outro era muito mais rápida durante a beta da operadora e acabou sendo cortada por trazer muitas complicações pra pouco ganho. Na real, eles tiveram muitos problemas com a velocidade de troca porque eles queriam que fosse rápido pra melhorar a jogabilidade, mas eles tinham que fazer com que um robô começasse a animação de troca e depois o outro começaria logo em seguida. Os dois fazendo a animação ao mesmo tempo não funcionou também. E o Justin comentou que um dos problemas na fase final do desenvolvimento da Scopus era ter espaço necessário pra acoplar o escuro do robô. E isso até hoje é um problema chatinho da Scopus, mas faz parte do core dela. E o Justin comentou também que eles testaram bastante a Scopus pra evitar aqueles spots que a galera acessa fazendo parkour com o escudo da Oza e as barreiras da Azami. Todos os operadores que possam mexer com a navegação do mapa é sempre uma dor de cabeça. Não à toa que a Oza e a Azami foram tão difíceis de serem criadas. Mas os devs e a gente também gostam desse tipo de operador. E olha só isso, mano. Até a fase final da Scopus não existia ainda o HUD lateral que te informava o status do segundo robô. E após um dos jogadores durante o playtest dar esse feedback, eles adicionaram pra você ter mais controle do que tá acontecendo entre os dois robôs. E por fim, a thread final é sobre idealização e a forma como a Scopus se encaixa no universo do game. Os devs já tinham testado essa ideia de teletransporte muitos anos atrás, mas a explicação e a lógica de como isso funcionaria sempre foi um obstáculo. Até agora com a Scopus que funcionou de uma forma bem legal pra eles continuarem com a ideia. O Justin explicou que pra quem acha que robôs são muito futuristas pro SEED, vale lembrar que muitas unidades especiais possuem tecnologia de ponta hoje. Já existem até inclusive protótipos de robôs parecidos com esse que os devs criaram pela Boston Dynamics. Ter a Kuri Galanos como parte integrante do operador era muito importante. Por isso ela sempre aparece ali na troca entre os robôs, pra gente sempre lembrar que a gente tá jogando no ponto de vista da Galanos controlando os robôs, e não do ponto de vista de um robô com vida e consciência própria. O Justin até continuou explicando um pouquinho o funcionamento dos robôs, dizendo que essa caixinha aqui no peito deles é um dispositivo que impede que eles sejam desativados por YMPs. E outra coisa curiosa é que os robôs não sangram como eu tinha explicado no outro vídeo pra vocês. Na verdade, o Justin explicou que aquele vermelhinho que sai do robô é um fluido de transmissão que parece muito com sangue, mas ainda não é sangue. O som dos robôs foi outra parada complicada que os devs tiveram que dar uma atenção, porque não faria sentido eles gritarem ao serem bangados ou a Galanos gritando através do rádio deles. Por isso eles adotaram um conjunto de sons metálicos pra colocar no lugar. E durante o desenvolvimento, grande parte dos devs não sabia que a Galanos seria operadora grega. Eles sabiam que era uma operadora grega feminina e só. E daí quando foi revelado que seria Curi Galanos, eles não ficaram tão surpresos. O Justin também explicou que escopo significa propósito em grego, mas também pode significar observadora. E isso funciona perfeito pra criar uma identidade de alguém que tá observando e controlando as coisas de longe como a Galanos faz. E por curiosidade, Athena também chegou a ser o nome da Scopus durante o seu desenvolvimento. E isso reflete nos robôs também, porque eles foram apelidados de lança e de escudo por muito tempo até serem renomeados pra robô ativo e inativo. Era uma fantasia que o Justin tinha da cultura grega que ele queria aplicar nessa operadora, mas ele não conseguiu convencer os demais devs. E tá aqui a resposta meio que acidental dos devs pra aquele vídeo da galera falando que foi por lacração, cultura woke, tudo é lacração e meu Deus do céu. Os robôs originalmente eles seriam sim mais resistentes a tiros, chegando até a serem blindados, a Scopus teria duas vidas e uma arma especial como deveria funcionar, a opção de abrir pixels igual a Aruni, os coletes do Hulk serviriam nos robôs, a Yenpi teria um efeito bem mais severo nos robôs e enfim. Seria um operador bem mais voltado a pontos realistas, mas como é óbvio de se imaginar, isso não funcionaria muito bem pro balanceamento do jogo e dos outros operadores. Eu particularmente me amarro nesse tipo de conteúdo que a gente consegue saber como que foi o desenvolvimento do operador antes dele chegar nessa versão final que a gente recebe dentro do jogo. E se vocês quiserem mais vídeos nessa pegada, comenta aí abaixo no campo dos comentários, pode crer? Muito obrigado pela companhia durante todo esse vídeo, e muito obrigado, claro, aos nossos membros aqui do canal, que tão sempre apoiando vídeo após vídeo o canal, e permitindo com que mais vídeos nesse nível de qualidade sejam entregues. No geral, eu espero de coração poder contar com a sua presença aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.